Falamos agora com o André Costa Jorge, diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, André, por estar no programa Eclésia. Esta quarta-feira, precisamente na audiência geral, o Papa Francisco lançou um novo apelo para que os refugiados, e que o Dia Mundial do Refugiado, possa ser uma ocasião para um olhar atento e fraterno a todos os que são obrigados a fugir das suas terras. São apelos repetidos do Papa que vão carecendo de ser concretizados, seja a nível pessoal, seja a nível das instituições de cada país de acolhimento. É verdade, de facto é preciso passar das palavras e das intenções à ação, e este desafio que o Papa lança já lança desde o primeiro dia do seu pontificado. O Lampedusa ficou... E, portanto, nós o escutamos, não é? E, como diz a poetisa, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, como Igreja e o JRS, o Serviço Justiça aos Refugiados, é uma obra da Companhia de Jesus, mas é uma obra da Igreja, entendemos que a Igreja, como sociedade civil, como parte ativa, e escutando este apelo do Papa, tem que pôr as mãos em ação. Foi isso que fizemos, e fazemos isto já há alguns anos, quando lançámos também, quando se foi lançado também a par, a par, por exemplo, em 2015, muitas instituições da Igreja participaram na par. Par é uma realidade não eclesial, é uma realidade laica, da sociedade civil... Plataforma de apoio aos refugiados. Exatamente, a plataforma de apoio aos refugiados, mas contém em si muitas organizações, muitas instituições da Igreja Católica. Também foi a partir desta experiência e deste apelo do Papa que lançámos bases para a criação de estruturas de acolhimento. É muito importante, porque Portugal não tinha estruturas de acolhimento, é necessário criar essas infraestruturas, e a Igreja tem equipamentos que estão disponíveis, o Papa faz esse apelo para que os equipamentos que estão disponíveis e que não estão a uso possam ser requalificados para o acolhimento e o acompanhamento e a promoção do acolhimento de refugiados, da hospitalidade. Foi isso que aconteceu com este centro nas Vendas Novas? Este centro é um antico colégio de Salesiano, estava desativado, não só um colégio, mas era também uma paróquia, era e é uma paróquia, portanto, esta é uma parceria com os Salesianos, que são os donos do colégio. O JTRS fez obras durante dois anos no espaço, requalificando o espaço para um centro de acolhimento, que terá capacidade sensivelmente para 100 pessoas, destinado sobretudo a famílias, portanto, são quartos para dar acolhimento sobretudo a famílias. Portanto, o espaço foi todo pensado para que as famílias se sintam bem, que possam ter uma vida relativamente autónoma, apesar de estar em centro de acolhimento, preparando a sua fase seguinte de autonomização, de inserção na sociedade de acolhimento, no caso, a sociedade portuguesa. Aqui está também envolvida a arquidiocese de Évora, isto é, a ideia é que seja uma comunidade que acolhe. A comunidade, desde logo, a comunidade paroquial de vendas novas, mas também a arquidiocese no seu conjunto, e também o município de vendas novas, que é também nosso parceiro local. Tivemos o apoio, este foi um projeto que foi financiado pelo Fundo Asilo, Migrações e Integração, o FAMI, que teve uma co-participação de 25% também do Estado português. Portanto, há aqui um envolvimento, desde logo, da União Europeia, do Estado português, do município e da Igreja, para que se criem, para que se passem das palavras à ação e que se criem equipamentos de acolhimento. Mas deixe-me dizer-lhe isto também. Este centro de acolhimento, esta parceria no Alentejo, aqui em vendas novas, faz parte de um conjunto também de respostas de acolhimento que estamos a coordenar. Temos também uma estrutura de acolhimento. É um antigo seminário de Cristo Rei em Vila Nova de Gaia, com os redentoristas. Portanto, mais uma parceria com uma outra congregação. Equipamentos que estavam desativados. Que estavam desativados, que serviram como resposta em 2022 para o acolhimento de pessoas vindas da Ucrânia e que, neste momento, irá também fazer parte de um conjunto de respostas, Vendas Novas e Vila Nova de Gaia, como estruturas de acolhimento para o acolhimento de pessoas refugiadas nos próximos anos. São equipamentos para uma resposta imediata, quando os refugiados chegam até nós. Que entrave vai sendo para esse acolhimento digno a dificuldade em legalizar as pessoas que cá chegam? Enfim, as famosas filas que vão ficando nas agências da AIMA. Aqui, no caso dos refugiados, como se trata de movimentos assistidos, na maior parte dos casos são pessoas que Portugal acolhe no âmbito de programas de reinstalação ou de recolocação, ou no âmbito de programas de cooperação, por exemplo, no caso dos barcos humanitários, com outros países europeus, como a Itália ou a Grécia. Naturalmente, também o centro estará preparado para o acolhimento de pessoas chamadas requerentes de asilo espontâneos. Isto é, aquelas pessoas que chegando a Portugal pedem asilo. E, portanto, estamos também em conversa com a AIMA, o antigo Alto Comissariado para as Migrações, hoje a Agência para a Imigração, para o Asilo, Migrações e Integração, no sentido de podermos ser também uma estrutura de apoio para os requerentes de asilo espontâneos. As questões ligadas à documentação, claro que também se aplicam, naturalmente, a todos os estrangeiros que têm que lidar com a capacidade que o Estado tem de responder aos desafios burocráticos, isto é, à regularização das pessoas em termos documentais, mas as dificuldades incidem, sobretudo, sobre os imigrantes, chamados de imigrantes voluntários, aqueles imigrantes económicos. Esses, sim, sofrem mais, do ponto de vista do seu processo de integração e de documentação em Portugal, têm mais dificuldades, uma vez que o processo de regularização depende totalmente da capacidade de funcionamento do Estado. Esses refugiados que chegam cá, de facto, enquadrados em planos de acolhimento, a fase seguinte, que há pouco se referia, corresponde a que projeto? Bom, o processo de acolhimento é uma primeira etapa, digamos, de acolhimento de emergência. As pessoas, normalmente, estão num país de trânsito ou, estando num país da União Europeia, estão em estruturas de acolhimento. Numa primeira fase, nós acolhemos em centros de acolhimento. Durante algum tempo, e vai depender, enfim, do perfil das pessoas, das famílias, quanto à sua capacidade de autonomização, mas numa primeira fase, as pessoas estão em centro de acolhimento, onde tratamos da parte documental, onde as pessoas têm a oportunidade também de ter algum apoio psicológico, social, no sentido também de começar a desenhar aquilo que pode ser o seu projeto de vida. É muito importante focarmos na autonomização destas pessoas. Depois, e caso a caso, nós vamos procurando autonomizar as pessoas. Portanto, a ideia é que haja uma certa rotação nos centros de acolhimento. O centro de acolhimento é a primeira etapa. Depois as pessoas são autonomizadas. E, para isso, contamos muito com aquilo que são as comunidades de hospitalidade. No fundo, que é a última expressão que a PAR, a Plataforma de Apaios Refugiados, ganhou a partir dos primeiros programas, dos programas de acolhimento, que envolveram muitas instituições de acolhimento, concretamente através do programa PAR Famílias, mas transformámos essa realidade numa estrutura mais ligeira, através de muitos voluntários, são cerca de 300 voluntários espalhados pelo país. Aliás, as pessoas podem disponibilizar-se e candidatar-se a fazer parte destas comunidades de hospitalidade. Basta para isso que nos contactem através do site da PAR, do www.refugiados.pt ou do site do JRS Portugal, jrsportugal.pt, aí conseguem aceder e juntar-se a este esforço. No fundo, o que são as comunidades de hospitalidade? São voluntários que participam no processo de acompanhamento e de acolhimento já na fase de otimização. Isto é, nós procuramos encontrar habitação autónoma e, para isso, também é importante, por exemplo, quem nos está a ouvir que tenha e que queira participar e que, por exemplo, tenha uma casa para arrendar, possa contactar-nos, também, no sentido de disponibilizar para arrendamento. É um arrendamento apoiado. Nós acompanhamos quer as famílias, quer os senhorios, no processo de acolhimento destas pessoas. O objetivo é que as pessoas arrendem já a sua casa, onde vão residir, que procurem também, procuramos também que as pessoas, os adultos, possam já estar em contexto de empregabilidade. E as crianças e os jovens estar já em meio escolar. Portanto, o processo de integração faz-se em várias etapas e ao longo do tempo. E acredito que desde o momento em que chegam a Portugal, o refugiado, recentemente, o André Costa Jorge falou nessa possibilidade da presença da JRS no aeroporto em específico. Com que objetivo? Há que dar humanidade desde esse momento, não é? Sim. Aí também se refere a uma outra realidade. Os aeroportos são espaços de fronteira, são espaços onde as pessoas são... a sua documentação é verificada e acontece, em alguns casos, que as pessoas possam estar em situação de detenção administrativa. Ou similar. Os espaços dos aeroportos, como foi público, aliás, recentemente, esteve também na origem daquela situação, que creio que todos conhecemos, infeliz, da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. E, de facto, percebe-se que são espaços que, se não forem devidamente acompanhados e verificados, e compete também às forças de segurança, neste momento é a EPSP, após a extinção do SEF, são a EPSP que têm a responsabilidade. Nós temos estado em articulação com a PSB, estamos em presença num centro de detenção no Porto, em parceria com a PSP também, acompanhamos as pessoas que estão em detenção administrativa, isto é, as pessoas que não têm condições de entrada no território nacional, ficam retidas à guarda do Estado. É importante que as pessoas, nessas condições, não percam os seus direitos e que a dignidade destas pessoas seja sempre salvaguardada. O papel de organizações humanitárias, como o JTRS, nesses espaços, é procurar que a vida das pessoas, nesse contexto, uma vez que não cometeram um crime, não se trata de pessoas que cometeram um crime e estão presas, trata-se de pessoas que, por razões documentais, não é permitida a sua permanência no território português, ou entrada, portanto, estão à guarda do Estado. Portanto, é preciso salvaguardar que estas pessoas, também informar a sociedade que estas pessoas não cometeram nenhum crime e que devem ser protegidas, no ponto de vista daquilo que são os seus direitos fundamentais. Uma última referência é breve, que o nosso tempo já vai avançado. O tema para este ano refere-se também às mudanças do clima. O tema para o Dia Mundial do Refugiado é uma causa que está na origem a que muitas pessoas peçam, de facto, o asilo noutros países. Começa a ser, aliás, alguns relatos, concretamente, por exemplo, em Ilhas do Índico, se prevê que, com as subidas, com as alterações climáticas, nomeadamente também a subida do nível das águas, algumas destes territórios desaparecem. A população que aí reside vai ter que encontrar outro espaço. Portanto, começa-se já a ter muito claro que a probabilidade de haver refugiados, chamados climáticos, isto é, que pessoas que, por razões do seu contexto, não ter mais condições, têm que sair do sítio onde sempre viveram e residiram. Compete à sociedade, à humanidade toda, ao resto do mundo, garantir que estas pessoas tenham acolhimento e hospitalidade, e, por um lado, que se consiga combater as alterações climáticas e reduzir o impacto que essas alterações possam fazer nas populações, mas, por outro lado, as populações que são impactadas com essas catástrofes naturais, possam ter a proteção e possam, de forma mais ampla possível, ter as suas condições de vida apoiadas por todos. De facto, um dos objetivos, e o principal, sem dúvida, da JTRS, da par da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que o André Costa Jorge coordena. Agradeço de ter estado aqui no programa, neste Dia Mundial do Refugiado. Muito obrigado. Obrigado.